Olá, meus amores! Hoje é dia de retoque de raiz, tá? E eu já começo aí secando o cabelo. Estou testando uma linha nova que eu achei na Shopee e, gente, eu tô amando essa linha que eu comprei aqui pro salão. Apaixonada, tá? Me dando resultados excelentes, tá? E em breve vai ter vídeo sobre essa linha pra vocês, tá? Eu resolvi gravar aí esse retoque de raiz porque eu quero ver como é que tá a câmera, qual é a melhor posição, né? Então, vamos lá. Começamos aí secando o cabelo, tá? Esse cabelo eu já tinha lavado já duas vezes com shampoo anti-resíduo e é só retoque de raiz. Realmente, não precisa fazer muita coisa não, que eu acho que tem mais ou menos uns dois meses que eu fiz uma progressiva no cabelo dela. E a gente resolveu retocar. Como eu falei a vocês, estou testando iluminação, o melhor ângulo, então vai ficar algumas partes assim que não vai dar pra ver, né? Aí eu separei o cabelo, como eu separo sempre, tá? Em três partes, vou prendendo. E sempre, como sempre, derrubando as coisas no chão, porque senão não é Lilian Reis. Se eu não derrubar um pente, uma piranha, não é Lilian Reis, tá? Neste nível, né? E vamos lá. Comecei a minha separação e vamos usar a linha que eu estou testando, que é da Empoderada Cosméticos, tá? É a Perfect. É o alinhamento e hidratação mais, proteína, colágeno, ação antifreeze e nutrição para todos os tipos de cabelo, tá? Ele é um tratamento orgânico, que dá brilho intenso, é antivolume, fácil aplicação, tá? Ela fala que contém queratina, né? E eu comecei a aplicar somente na raiz, tá? Com o pincel e vim puxando até onde eu via que parava os cachinhos. E fui fazendo isso em todo o cabelo. Gente, essa linha, eu estava pesquisando uma linha nova para comprar e essa daqui eu achei na Shopee. Ela é sem formol, não arde os olhos, não arde a cabeça, você não sente incômodo nenhum. Você pode passar tranquilamente e eu vou fazer um vídeo completo sobre ela, tá? Ela fala que ela é para todo tipo de cabelo, não desbota, que é lactante, gestante. Pode usar, tá? Sem problema nenhum, certo? E o cheirinho dela é super suave, tá? Passei o produto em todo o cabelo, tá? Somente na parte da raiz e a parte do comprimento. O restinho da progressiva que sobrou na combuca, eu misturei com pós-química dele, tá? Que como eu falei a vocês, eu comprei um creche completo. Eu misturei um pouquinho do pós-química dele e passei no comprimento, tá? Eu deixei essa progressiva agir no cabelo dessa minha crente, mais ou menos uns 40 minutos, como eu faço em todos os cabelos. Se o cabelo for mais resistente, for um cabelo bem resistente mesmo, se for assim a primeira aplicação, tiver bem ondulado, tiver bem crespo, eu deixo em 60 minutos, tá? Mas geralmente é 40 minutos, enxaguei todo o produto, tá? Retirei todo o produto e o detalhe, eu tô gostando mais de aplicar progressiva no cabelo totalmente seco. Porque eu acho que o cabelo, ele absorve mais o produto do que quando ele está molhado, tá? Então eu retirei 100% o produto do cabelo dela e comecei a parte aí da secagem, né? Sequei todo o cabelo, como eu falei a vocês, como o cabelo dela é um cabelo pouco mais resistente, aí sim, esse cabelo eu prefiro dar uma escovação nele, tá? Eu escovo, puxo bem a raiz com a escova, porque assim ele vai dar o nosso primeiro alinhamento antes de ir com a prancha, tá? Se você não tem esse costume, se você não gosta de escovar, porque eu tô vendo muitas pessoas aí dizendo que não precisa escovar o cabelo, mas quando a gente toma um curso, e eu já fiz vídeo sobre isso, Quando a gente toma um curso, a gente precisa sim alinhar esses fios com a escova para que na hora da prancha saia perfeito, tá? É por isso que às vezes, quando você vai pranchar o cabelo da cliente, mesmo que você seque um secador, você vê aí ondulações, tá? Então quando é um cabelo crespo, um cabelo resistente, eu sei que é um cabelo difícil de lidar, Eu prefiro perder o meu tempo ir escovando, porque assim eu vou ter um alisamento de excelência Quando é um cabelo mais maleável, né? Como algumas clientes que eu tenho aqui, é um cabelo mais fino, é um cabelo que alisa mais rápido Aí sim, eu não faço essa escovação, né? Eu seco o cabelo só com o auxílio mesmo da escova, mas não peso na escovação No caso dessa cliente, eu já conheço o cabelo dela e sim, eu preciso fazer uma escovação no cabelo Para que eu tenha um cabelo 100% alinhado, principalmente na raiz, né? Que é a parte que eu intensifico mais a escovação, certo? Então eu prefiro perder esse meu tempo escovando o cabelo para dar um alisamento de excelência Do que fazer de qualquer jeito e não ter um resultado legal, tá? Eu escovei todo esse cabelo, né? E depois a gente veio aí com a parte da prancha Não deu para gravar muita parte da prancha não, porque aqui em casa Chega a visita sem avisar, então eu tive que parar de gravar Então chegou o menino, chegou a visita, chegou a mãe, né? Mas aí eu pranchei esse cabelo na temperatura de 480 Fahrenheit, tá? Que é a temperatura que chega máxima a minha prancha Eu pranchei esse cabelo não em mechas fininhas não, tá? Mas aquelas mechas transparentes não pranchei não Mas peguei mechas finas e fui pranchando o cabelo dela todo, certo? E como toda cliente minha que não gosta às vezes de lavar o cabelo No mesmo dia a gente deixou para lavar esse cabelo daqui a dois dias, tá? Eu fiz esse cabelo na segunda Então na quinta-feira ela retornou e a gente lavou esse cabelo E eu fiz um pós-química, tá? Aí já é já o cabelo depois de lavado, hidratado Como eu estou mostrando a vocês, né? Ele, vocês viram que alisou bastante Olha como alisou esse cabelo, né? Aí ela veio, lavei o cabelo Fiz o pós-química com a mesma linha da empoderada Da empodera cosmética Com a mesma linha pós-química que é sensacional Tá? Ela sela bem as cutículas E aí sim, não precisou eu fazer Não precisou eu escovar o cabelo, né? Fazer aquela escovação Porque o cabelo já estava já bem lisinho Então eu só sequei mesmo com o secador, tá? O cabelo dela Não precisou eu escovar Fiz aí a secagem, tudo bonitinho e direitinho, né? Como vocês estão vendo E pranchei Na hora da prancha também Não precisou eu pegar mechas muito finas, né? E eu também não elevei A temperatura da prancha, né? Eu pranchei o cabelo dela na temperatura 230 graus Não precisou elevar E é isso que eu quero que vocês entendam Fez a progressiva Com a prancha na temperatura alta Depende muito do cabelo Se for um cabelo muito fino Não faz com a temperatura muito elevada Depois da progressiva Vai fazer uma escovação Não precisa você elevar essa temperatura Você consegue pranchar esse cabelo Na temperatura mínima da sua prancha, tá? A minha é entre 200, 300 e 250 graus, tá? Então eu sempre prancho o cabelo Na temperatura entre 200 e 300 Não elevo pra 450 Porque não tem necessidade nenhuma Depois que eu acabei de fazer um alisamento Ter essa temperatura no cabelo, tá? Geralmente as minhas clientes voltam daqui a 3 meses Ou daqui a 1 mês a 15 dias A gente faz um Botox Pra reduzir mais o volume Né? E a progressiva acaba 3 a 4 meses E esse aí é o resultado Olha esse cabelo como tá Bem liso Brilhoso Bem hidratado, tá? Gente, essa progressiva Ela deixa um brilho sensacional no cabelo O kit completo dela é maravilhoso Como eu falei a vocês Depois de 2 dias Ela voltou Pra gente fazer aí Né? O pós-química E eu lavar o cabelo novamente E fazer a hidratação Porque esse geralmente é o combo Que eu ofereço às minhas clientes, tá? A progressiva Ou a selagem Mais tratamento Né? Capilar aí Que é o combo Que eu fecho com elas Então esse aí é o resultado Espero que vocês tenham gostado Me diz aí como ficou a iluminação Se desse jeito é melhor Ou do outro jeito, tá? Quer saber a opinião de vocês E já sabe, né? Dá like Se inscreve no canal Ativa essa bendita sineta E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, meus amores Tchau, tchau